A Makiko Takenaka, sua mãe dentista, descendente de japoneses, e o seu pai, Almir Almas, professor cineasta negro. Como que esses dois foram se encontrar? Essa história é muito boa, gente. A minha mãe, ela tinha uma Brasília. E aí, ela estava no Cambuci, que é um bairro em São Paulo que tem umas ladeirinhas, né? E aí, ela foi subir uma das ladeiras com a Brasília, e óbvio que a Brasília parou, né? E aí, estava passando uns meninos ali na rua, ela foi pedir ajuda para empurrar o carro. E aí, veio um menino magrelo com uns livros de japonês na mão, e era o meu pai. Aí, ele botou os livros dentro da Brasília, empurrou o carro da minha mãe, e assim eles se conheceram. Eu sou do interior de São Paulo, eu tive amigos, né, japoneses e tal. Eles namoravam apenas dentro da colônia, e não chegavam nos gaidins, né, nos não japoneses. Como que foi, assim, eu imagino a sua mãe apresentando o seu pai para a família dela, e vice-versa? A minha mãe, os meus avós, eles já tinham falecido quando meu pai e minha mãe começaram a namorar. Talvez, se eles estivessem vivos, acho que eu não estava vivo. Porque eu acho que eles enfrentariam uma dificuldade muito grande, assim. Porque, de fato, a comunidade japonesa ainda... Acho que até hoje em dia, as nossas gerações estão questionando mais isso, né? As novas gerações de descendentes estão questionando essa questão, evoluindo junto com a discussão de racismo, né? Mas a minha mãe já passou por situações de racismo, de estar com o meu pai, e não quererem falar com o meu... Porque, assim, o meu pai fala japonês, né? Meu pai, inclusive, fez mestrado e doutorado no Japão, ele fala ler japonês. E minha mãe, apesar dela ser filha de japoneses, ela fala muito pouco japonês, não lê, não escreve. E, às vezes, ele chegava em loja, tipo, no bairro da Liberdade, tem algumas lojas que ainda tem descendentes japoneses como donos das lojas. E meu pai falava em japonês, e as pessoas respondiam para a minha mãe. Olha! Uau! E, sabe, isso aconteceu no Japão também. Quando a gente foi para o Japão, não queriam falar com o meu pai, queriam falar com a minha mãe. Eu estava pensando que o Almir estava com aqueles livros japoneses já para jogar um galanteio para a sua mãe. Mas aí ele sabe mesmo, ele já se interessava. Não, meu pai já estudava japonês há muito tempo. Ele já era apaixonado pela cultura japonesa há muito tempo. Uau! Estava se preparando para encontrar. Inclusive, o meu pai, ele foi a única pessoa que ficou insistindo para eu aprender japonês. Não funcionou, não aprendi, não sei falar nada. Eu sei falar... Eu brinco que eu sei falar arigato e sayonara, e eu aprendi com el-chan. Obrigado! Obrigado! Sayonara!